Olá rapaziada, começando mais um vídeo aqui do canal, estou aqui com a CB Twist botar a câmera de primeira pessoa, a gente vai para o posto de gasolina, bota a gasolina pode, depois a gente vai testar, no outro vídeo a gente posta, testa na gasolina pode é isso mesmo rapaziada, estamos indo aqui ó, nossa Twist a moto é bonita, olha de lado a moto é bonita, Twist né rapaziada a CB Twist olha o ronco, o ronco dela estamos indo aqui no posto de gasolina, está bem aqui ó rapaziada estou aqui na conveniência do posto oitenta e cinco reais de gasolina nós vamos botar, mas é oitenta e cinco reais de gasolina é, né? vamos encher o saldo a gente já comprou rapaziada, ficamos aqui, vamos tirar nosso print do vídeo vamos tirar nosso print aqui pronto rapaziada, agora a gente vai dar um rolezinho, mas nesse vídeo não é teste na gasolina não viu rapaziada esse vídeo é só a gente ver abastecer aqui no posto de gasolina a gente só vai dar uma puxadinha mesmo, mas depois a gente é, depois a gente faz um vídeo é, testando a gasolina não é, olha o grau bom então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, se você gostou desse vídeo, já vem deixando o like, tamo junto e fui, até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e é isso. Tamo junto, fui. Deixa o like, rapaziada, também.